O CERTIFICADO TRIMANIA CAP Quando você adquire o certificado Trimania Cap, você contribui para a Federação Catarinense de Basquetebol, que investe em projetos de inclusão social. Oi, meu nome é João Pedro Dias Lídio. Eu faço parte do Núcleo Estudantil FCB Trimania, da Escola Humberto de Campos, da cidade de Criciúma. E nós temos atividades na segunda, terça, quinta e sábado. E já contamos com 70 participantes. É muito legal. Cada treinamento para elas, a gente vê uma energia, um brilho no olhar, onde elas gostam de estar aqui, gostam de voltar no outro dia. Então isso é muito importante para os professores também. Sem a Federação e a Trimania, não teria condições de a gente ter toda essa estrutura. Então hoje nós temos professores que dão auxílio a essas crianças. Eles têm aula e às cinco horas acontecem os treinos. Mas tem crianças também de manhã. O foco mesmo são as crianças saírem da sala e já aproveitar para fazer a aula de basquete. Paula, o que você mais gosta do basquete? Eu gosto muito da união, da parceria que todo mundo tem. Porque a gente não é só um time, a gente é amiga. Nós amamos o basquete. Trimania e FCB, uma parceria que dá certo.